Hi there English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o uso da palavra castle. Let's get started! Castle significa castelo. Repita as frases em inglês. Esse castelo é lindo. That castle is beautiful. Quando o castelo foi construído? When was the castle built? O castelo está agora em ruínas. The castle is now in ruins. A cidade é famosa por seu antigo castelo. The town is famous for its old castle. Nós fizemos um castelo de areia. We made a sand castle. O castelo está aberto hoje? Is the castle open today? First-rate work! Thanks for watching! Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day and until next time!